Olá para todos! Sejam bem-vindos ao primeiro módulo das nossas mini-aulas de Algoritmo e Estrutura de Dados 1. O meu nome é Gustavo e na aula de hoje vamos dar início à nossa jornada neste tópico, explorando conceitos e características iniciais que fazem um algoritmo ser um algoritmo e uma estrutura de dados ser uma estrutura de dados. Esta série no YouTube faz parte do nosso projeto chamado Microfundamentos e é dedicada a qualquer um que tenha interesse em tópicos relacionados à ciência da computação, mas talvez não tenha um tanto conhecimento sobre. Por isso, espero que a partir desta série de vídeos você possa melhor entender esses tópicos e uma introdução aos mesmos. E neste caso, nosso objetivo aqui é criar e otimizar algoritmos que, por si só, é uma arte e vai muito mais além da programação. Para começar nossa discussão, vamos falar sobre a última palavra que mencionei, programação. Quando falamos de algoritmos, muitos pensam em programação, ou às vezes nenhuma pessoa na frente de um computador digitando uma sopa de letras que à primeira vista não parece fazer sentido. E bem, por mais que a programação tenha um papel muito importante no mundo dos algoritmos, inclusive seja um tópico por si só, existe mais coisas que estão acontecendo por trás dos panos. Vamos dar uma olhada? Primeiro, vamos definir a palavra algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de etapas que define um conjunto de instruções de maneira precisa para resolver um determinado problema. Isso parece um confuso à primeira vista, mas é mais simples do que você imagina. Pegue, por exemplo, uma receita de comida. Ao cozinhar, você tem uma lista de ingredientes e um passo a passo. Seguindo e utilizando os ingredientes, podemos preparar um prato. Embora não chamamos uma receita de comida um algoritmo, muitos algoritmos em um computador, ou até em qualquer dispositivo eletrônico, seguem um processo similar, como uma sequência de instruções realizadas de cima para baixo. Também chamamos isso de top-down. Mas, como definimos nosso conjunto de instruções? No exemplo da receita, o passo a passo é escrito em uma língua natural, como o português, por exemplo. Mas, o que seria o equivalente a isso para um computador? Para isso, temos as linguagens de programação, que são dotadas de seus próprios conjuntos de regras sintáticas e semânticas, similares às linguagens naturais, cuja função é simplificar o processo de criação de algoritmos. Logo, acho que temos uma noção do que seja a programação, ou a programação de computadores, que é o processo onde utilizamos essas linguagens de programação para a criação, teste ou até a manutenção de programas de computadores, onde nestes programas, ou softwares, temos os nossos algoritmos. Agora, notou a diferença? Uma coisa importante a ser notada antes de continuarmos é que, apesar de implementarmos algoritmos usando as linguagens de programação, comumente os vemos sendo implementadas de forma apenas conceitual, às vezes escritos, usando uma linguagem natural, geralmente usando algo similar ao que chamaríamos de pseudocódigo, ou até mesmo através de fluxogramas. Essa abordagem é útil, pois permite implementar um algoritmo sem se preocupar com a com as características específicas de qualquer linguagem. Sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro exemplo de linguagem de programação, o Scratch. Criado em 2007 pelo Media Lab do MIT, seu objetivo é ser uma linguagem de programação que facilita o processo de aprendizagem de linguagem de programação, usando algo chamado programação por bloco. Deixe-me mostrar um pouco para vocês e acredito que vocês vão gostar do nosso exemplo. Primeiro, vá ao navegador de vocês e digite Scratch no Google e clique no primeiro link. Na tela principal, vamos clicar em criar e após carregar a página, teremos uma tela parecida com esta. Primeiro, observamos o nosso palco, onde está o nosso personagem Scratch. Para começar o jogo, basta clicar na bandeira verde. Se fizermos isso agora, nesse exato momento, nada acontece, porque não colocamos nenhuma instrução no nosso jogo. Então, clicamos na bolinha vermelha para finalizar o jogo. À esquerda, temos o painel com os conjuntos de instruções. Vamos aos instruções Eventos e pegamos a instrução Quando a bandeira for clicada. Arrastando-a para a área branca, entre o palco e o painel de instruções, configuramos um evento Quando a bandeira for clicada. Agora, na área de movimento, pegamos a instrução Mova 10 Passos e colocamos abaixo da nossa primeira peça. Note que as peças se encaixam. E agora, se clicarmos na bandeira verde, nosso personagem irá se mover 10 passos. Podemos adicionar algo ainda mais interessante. Na aba Som, usamos o bloco Toque o som Miau e colocamos logo abaixo do bloco Mova 10 Passos. Assim, após ele andar, os 10 passos... O jogo reproduz um meado de um gato. E com isso, vocês viram o básico da programação. E ainda criamos o nosso primeiro algoritmo. E apesar de ser apenas um exemplo muito simples, todo algoritmo consiste nessa ideia de criar um passo a passo usando as instruções que a linguagem de programação fornece. A maioria das linguagens de programação que você encontrará usa linguagens alfanuméricas, ou seja, você digita as instruções em vez de arrastar blocos. Mas a lógica é constantemente a mesma. Para quem se interessou pela linguagem, recomendo dar uma olhada. Scratch pode parecer simples à primeira vista, mas muitos ficarão surpresos com as coisas incríveis que muitos usuários já fizeram. Como eu disse, é uma ótima ferramenta para quem está começando no mundo da programação. Com o mais básico já explicado, vamos agora explorar algumas características importantes que são interessantes de saber desde o início. A primeira delas é a finitude, ou seja, um algoritmo precisa ser finito. Ele precisa ter um início e precisa ter um fim. E você não precisa pensar muito porque isso é verdade. Afinal de contas, como eu expliquei mais no começo do vídeo, usamos os algoritmos para resolver problemas. Então, se ele não resolver e apenas ficar rodando infinitamente ou por um tempo indeterminado, não seria um algoritmo válido. Segundo, temos a definição, que afirma que algoritmos precisam ter etapas bem definidas, sem margem para ambiguidade. Isso é importante porque quando implementamos as instruções para fazer o nosso personagem andar no Scratch, cada um de vocês entender o que estava acontecendo. Agora, imagina se eu colocasse a peça mover 10 passos e o gato, sei lá, fizesse uma cambalhota. Obviamente, a instrução não faria sentido. E o algoritmo perderia sua definição. A terceira característica é entrada, que significa que para o meu algoritmo eu posso fornecer nenhuma ou múltiplas entradas. Quando falamos de entradas, estou me referindo a um conjunto de dados iniciais para que o algoritmo possa ocorrer. É só você pensar da seguinte maneira. Imagina que eu quero fazer uma calculadora, eu quero somar dois números. As minhas entradas seriam justamente os dois números. Ou até mesmo, se eu quisesse ter múltiplas operações, eu poderia, na verdade, colocar três entradas, sendo duas os dois números e uma sendo a instrução. Vamos dar um exemplo no Scratch, como isso acontece na prática. Primeiro, vamos apagar tudo, exceto a instrução quando a bandeira for clicada. Agora, vamos à aba Sensores e colocamos o bloco Pergunte Qual o Seu Nome em derrogação. E espere. Esse bloco permitirá que o usuário coloque algum dado no programa e permite que usemos esse dado da forma que quisermos. Isso que acabamos de fazer é uma entrada. Agora, suponhamos que queremos que o Scratch cumprimente o jogador, por exemplo. Isso seria a saída do programa, a nossa próxima característica. A saída é o resultado derivado das operações do nosso algoritmo. Vamos à seção Aparência. Pegamos o bloco DIGAOLÁ por dois segundos e o arrastemos para baixo do último bloco. Agora, em Operadores, pegamos o bloco Junte Maçã com Banana e colocamos dentro do espaço branco depois de DIGA no nosso bloco roxo. Não se preocupe, isso vai fazer bastante sentido. No primeiro círculo, colocarei a palavra OLÁ, mais um espaço, e no outro iria a aba Sensores e colocarei o círculo Resposta. Ou seja, agora, se rodarmos o nosso programa, digitarei meu nome e aí está a nossa saída. Tivemos uma entrada e agora uma saída. A entrada sendo o nosso nome e a saída sendo OLÁ, mais o nosso nome. Neste caso, OLÁ, Gustavo. Finalmente, a nossa última característica, queremos um algoritmo que tenha efetividade. Ou seja, ele não só precisa ser finito, mas também precisa ter um tempo de execução razoável ou usar uma quantidade aceitável de recursos da máquina para ser executado. Não iremos entrar em muitos detalhes sobre essa característica, pois não tem mérito explorá-la nesse momento da disciplina. Basta saber que quando estamos criando soluções algoritmicas, precisamos de preocupar se a nossa solução não só resolve o problema, como também se de fato é uma boa solução. Beleza? Ufa! Cobrimos até bastante coisa, não é mesmo? Mas calma, ainda não acabou, pois temos mais um único assunto que eu gostaria de falar antes de encerrarmos a nossa discussão inicial. Falando de algo que acredito que muitos sejam pensando nesse momento, mas e as estruturas de dados? Como é que elas entram nessa história, nesse contexto? Para explicar as estruturas de dados, vamos voltar inicialmente para um conceito muito importante da matemática, os conjuntos numéricos. Você provavelmente deve se lembrar deles. Naturais, inteiros, reais e racionais. Você também deve se lembrar que nós usamos esses números em diferentes contextos do nosso dia a dia. Suponhamos que estamos assistindo uma partida de futebol, por exemplo. Você dificilmente vai ver o placar da partida usando vírgula, por exemplo, ou até mesmo um placar negativo. Que gols são tipicamente marcados usando números naturais? Vamos pegar um outro exemplo. Supondo que estamos no caixa de um supermercado. As compras, na maioria dos casos, são feitas usando números reais, já que precisamos incluir vírgula para contabilizar os centavos de cada compra. E acho que a essa altura você deve ter enxergado o que eu estou tentando explicar aqui. Isso são estruturas de dados, ou em outras palavras, formas de representar itens de dados que estão logicamente relacionados às informações que queremos retratar na solução de um problema. Isso quer dizer que você não usaria um número inteiro para representar a compra de supermercado, pois você estaria perdendo dados da compra. E da mesma forma, você não usaria o número real para contabilizar um placar de uma partida de futebol, pois você estaria usando uma estrutura que suporta mais do que você sequer vai precisar. Ou seja, você está perdendo a efetividade quando você usa esse tipo de estrutura de dados. Mas, por enquanto é só. Esta é apenas uma aula introdutória ao assunto, mas já vimos várias coisas importantes, e espero que tenham gostado de como estamos apresentando esse conteúdo para vocês. Se vocês quiserem, vale a pena também dar uma olhada na página do projeto do GitHub, onde você vai encontrar a maior parte dessas aulas em formato de texto. Não se esqueça de deixar o seu gostei e uma inscrição no canal, pois isso ajuda muito nós, e realmente é motivador para continuarmos a fazer essa série de vídeos. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima. Valeu!